Em um retrato de Dorian Gley, obra clássica do Oscar Wilde, o personagem principal, um jovem belíssimo, porém degenerado, fútil e perverso, descobre um quadro que nesse quadro todas as suas deformidades de caráter que vão sendo aguçadas com essa vida devassa, vão sendo transferidas para o quadro. Então ele esconde esse quadro no sótão da casa e vai tendo uma vida de depravações, deformações, sem transparecer para as pessoas que convivem com ele. Ele está sempre jovem, sempre belo, enquanto o quadro vai mostrando a sua verdadeira personalidade, um ser monstruoso, vil, covarde. Pois bem, se na literatura isso é possível dissociar essa degeneração física da degeneração moral e espiritual do ser, na vida real as coisas não são bem assim. E as pessoas que têm se entregado ao ódio, ao ressentimento, à perversidade e à mentira, pouco a pouco vão gestando dentro da sua própria aparência física as características dessa maldade que carregam dentro de si. É como se essas pessoas gestassem dentro de si um verdadeiro demônio que aos poucos fosse crescendo, feito a barriga de uma grávida e fosse tomando conta do seu corpo, ocupando todas as suas articulações, fosse se deformando, se tornando essa pessoa um monstro, carregando devagarinho toda a personalidade e a alma que ali estava e se tornando pura e simplesmente um ser bestial. Você que convive com bolsonaristas perto de você, eu acho que todos nós acabamos convivendo, eles estão espalhados por todo canto, já deve ter percebido isso. Como aquela pessoa que era legal, autêntica, que gostava de contar piada, uma pessoa espirituosa foi se tornando uma pessoa fechada, amargurada, ressentida, sempre amarga. E a primeira coisa que você deve ter percebido que desapareceu foi o sorriso dela. Ela já não consegue sorrir de maneira espontânea, ela não consegue ver graça na vida, tudo é ódio. E quando sorri é sempre aquele sorriso com uma certa loucura, com carrega ódio, que carrega uma satisfação no fracasso de alguém, a satisfação na perda de alguém, é apenas um impulso da maldade que vai ficando cada vez mais latente dentro dela. Uma segunda característica física que a gente observa nos bolsonaristas, como a gente vê aí no Roberto Jefferson, é o olhar. Essas pessoas começam a esconder o olhar de todas as formas, como se tivessem medo de algo serem encaradas nos olhos, serem desmascaradas. Tanto que você vai... nove em cada dez bolsonaristas estão sempre de óculos escuros, sempre desviando o olhar quando você olha para eles, olhando para o chão, desviando o contato direto com as pessoas, porque elas sabem que estão mentindo, e estão mentindo principalmente para elas mesmas. E elas não conseguem conviver muito bem com isso, apesar de toda a pompa, de toda a imagem externa que elas fazem de autopromoção, de autossatisfação e autorealização. E é através, inclusive, desse olhar que há uma terceira característica física. Essas pessoas começam a ficar recurvadas, todas tortas, algumas ficam tão tortas como alguns generais que manipularam o Bolsonaro a torto direito para prejudicar o nosso povo das piores formas possíveis, que você vê que hoje eles andam aí praticamente igual bicho no chão, de tão tortos que estão, tão deformados, tão corcundas. Alguns sequer conseguem caminhar mais, mas quando você olha para aquele cara que está respirando por aparelhos, a boca dele só destila veneno. O pouco de olhar que ainda lhe sobra, naquela alma vazia, é carregado de óleo, não tem um pingo de arrependimento. É uma pessoa que se perdeu completamente. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque você não precisa chegar no estado do Roberto Jefferson, de alta degradação física, moral e espiritual. Você pode ir além. Você tem ainda condições de se tornar aquilo para qual nasceu. Um ser iluminado que nasceu para amar e ser amado. Alguém que nasceu, que veio a este mundo para reencontrar seu objetivo na vida. O objetivo é esse, que é voltar ao amado, que é Deus. Então, não desperdice essa vida em cima de ilusões, em cima de promessas, em cima de aplausos de gente que não está nem aí para você. Gente que na primeira oportunidade te larga na mão, como tem acontecido em 100% dos casos no bolsonarismo. Quantos foram largados pelo caminho e continuarão sendo largados? E para que você precisa disso? Se o mundo, o universo está aqui te abraçando e te reconhecendo como um ser que merece toda atenção, porque você é uma escolha de Deus. Porque você é parte de toda a criação. Então, acredite em você, largue esse ódio, largue esse ressentimento enquanto é tempo. Porque alguns talvez não consigam mais se arrepender. Mas você pode e a sua vida pode ser muito brilhante daqui para frente. Temos um país enorme para reconstruir e ele será reconstruído de maneira muito mais rápida, se for de braços dados, de mãos dadas, com um ajudando o outro. Porque com onde ninguém segura, larga a mão de ninguém, todo mundo fica mais forte. Esse país acaba sendo um grande berço para a humanidade. Fica aí a dica, não virem um Dorian Gray.